E aí, Gui Funk Insano, tá vindo mais pesado que o Faustão andando de meota com Péricles na garopa? Cê é louco, hein? E aí, Gui Funk Insano, tá vindo mais pesado que o Faustão andando de meota com Péricles E aí, Gui Funk Insano, tá vindo mais pesado que o Faustão andando de meota com Péricles Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto